Música Isso é uma coisa antagônica, aquela história de que a gente no almoço tem que ter a primeira, a principal refeição do dia No verão, muito quente, úmido não Porque o quente e úmido parece, de alguma forma, não somente que o agne fica muito zoado Então, no verão, tipo 9, 10 da manhã é uma boa refeição Meio dia, uma hora, umas frutas, etc 3, 4 da tarde você meio que almoça, de fato Até porque o dia vai ser bem longo, tem horário de verão Até 8 da noite você ainda vai adiante E nessa época, toma muito cuidado com coisas salgadas também O picante é muito problemático, mas o salgado também ainda está muito acumulado no corpo Então, toma muito cuidado com coisas, queijo muito salgados Queijo amarelo, é uma época de tomar cuidado com isso Tá? Então, aveia é uma coisa muito importante nessa época Trigo, quinoa e chia Arroz não integral, arroz de basmati Arroz integral Aveia, trigo, quinoa e chia E arroz de basmati, arroz jasmin, arroz taiwanês Dá uma sugestão pelo arroz de basmati aqui no mercado dessa semana Ele está a 26 gramas A sugestão é trigo Se não come trigo, a sugestão é aveia Se não come aveia, a sugestão é quinoa Canteto, esquenta ou arroz de cateto? Ok Você pode comer o trigo em grão também Tabulha, uma coisa muito boa Entre aspas, comida árabe para essa época é muito boa Ok? Aquela comida árabe que você vai lá, tem uma colhada seca Comida de deserto Comida de deserto, né? Tem uma colhada seca, tem um tabulha, tem pepino Pepino, couve, sementes de girassol São coisas muito boas Inhame É assim, um quarteto fantástico O girassol esfria Se o girassol esfria, ele é meio amargo Ele puxa bastante líquido no sistema Então com essa semente de girassol é muito bom Semente de girassol com papás esquecido na mochila Quando está com fome, mas chega a isso Ótimo para o petrolar Olhação com óleo de couro Olhação com óleo de couro E para fora E para fora E de preferência, assim, observar se você realmente só precisa fazer a olhação todo dia Porque no verão a gente, às vezes, sua tanto Que a nossa pele já está oleada pelo suor Ok? Se for um calor seco, mais oleação Se for um calor úmido, menos oleação Mesmo cortando seco por dentro Aí o seco não vai ser tanto Vai ser água de coco Vai ser, assim, suco de fruta É uma época de tomar muito suco de fruta Ok? Então aquele suco de fruta Na hora do almoço, aqui pode ser Comer essas frutas Tomar um açaí É um espetáculo Uma vez por semana No verão, eu gosto de almoçar Açaí Tá? E açaí é bom não misturar com 50 milhões de coisas Pode até botar uma granola ali Mas procura não ser tipo uma granola com castanhas Com não sei o que, etc E tal Tá? Uma granola um pouco mais simples Com laranja pode bater? Então, a laranja esquenta Tá? Seria melhor você bater com maçã Do que com laranja no açaí Mas uma coisa que eu adoro É bater açaí com água de coco Pode botar um pouquinho de erva doce Nossa, fica um espetáculo Compre a polpa, né? E bate Qual a época do ano pode É melhor açaí com laranja? Açaí com laranja é melhor Mais lá pro outono Tá? Que ainda tá quente Mas as coisas já começam a Pedir algum ácido Para as articulações Ok? Então, é uma época Onde você tem que tomar cuidado Para não, digamos Destruir demais os seus tecidos Ok? Então, nesse horário de final da tarde Quatro Final da tarde não Porque final da tarde Nessa época é tipo Sete, oito da tarde Quatro da tarde É o horário de você eventualmente Comer uma coisa mais pesada No almoço Que é o famoso Almoço de final de praia Do Rio de Janeiro No Rio de Janeiro Final de semana Verão As pessoas almoçam São quatro, cinco da tarde E é de ré Porque é a hora que Deu para sair da praia Entre aspas Não que a pessoa devia estar Na praia mesmo Mas é o horário Que o agne volta a funcionar Porque a temperatura Do corpo abaixa um pouco Ok? E de noite Comer salada crua Comer sanduíche Comer coisas assim Frutas De noite não tem o menor problema Tá? Toda aquela história De que é na Ayurveda A gente não come crua No verão é na Ayurveda A gente come muito cru Se estiver bem quente Tá? Porque o cru Ele diminui bastante A temperatura do dia E se for Um lugar quente E úmido Então é aí que come Mais cru mesmo Porque o cru Ele seca E ele esfria Ok? E os temperos Sempre temperos suaves Pode usar Tomilho é muito bom Alecrim é bom Salve é bom Lavanda Eventualmente pode ter Na água também E você pega A óleo essencial De lavanda Pingo uma gota E põe dentro Daquilo na garrafa Dá uma chapada Pode Uma gota Não tem problema Porque o perfume Da lavanda É muito bom Propeito Não tem um assassino No potencial Ok? E um quanto de água? Uma garrafa de 500ml Isso é muito de pessoa em pessoa Mas assim Quando a gente põe a óleo essencial Na água pra doer É uma quantidade infinitesimal Não é uma quantidade assim Pra passar na pele Porque se tiver muito concentrado Ele se irrita E até intoxica O tubo gastro Ok? Então de noite No geral É uma época mais de Confraternizar com amigos Fazer roda de violão Etc E tal E menos uma Ideia assim De sair pra beber Pegar gatinha Hoje eu peguei cinco Etc E tal E isso deixa as pessoas Muito velhas Se você ver no final do verão Tá todo mundo arrebentado Todo mundo achando Que arrasou no verão Fez strike Etc Fez strike Com a longevidade dele Perdeu alguns anos A cada verão Certo? Então no verão A gente tem que Ser muito ativo De cinco às nove da manhã E de quatro às oito da noite Em termos Fisicamente Então os horários Pode até fazer atividade física De noite Etc É o horário onde Não tá quente Assim Nove da manhã Pelo menos no Rio de Janeiro Já era um calor Assim Avassalador Pegar o atributo de fresco No dia Ver na cena do sol No verão Pegar a praia bem cedinha É muito importante Pra limpar aquela sensação De calor infinita Interminável Do verão Ok? Banho de cachoeira Banho frio Gelado Até teu osso doer É bom Pro verão Sabe? Respirar Liberar Aquela petícia Ok? Viu como é que existe Algum grau de relação Mas também é bem diferente Há inverno úmido Primavera e verão Bonito, né? Como é que o Ayurveda Vê uma vida Muito diferente aqui Então essa época É a época de usar roupa Quase que não tem pão Assim Aqueles tecidos Muito leves Aquelas coisas assim Que você não sente muito O corpo com dificuldade Transpirar Ok? E procurar Ficar naquelas Digamos Arquiteturas árabes Que sempre faz um sombreado Para dentro da casa Você tem uma varanda Que não bate sol Entende como é que o Ayurveda Ele pensa muito Completo A nossa vida Ele pensa assim Quando você vai construir uma casa Você tem a casa pensada Para o inverno Você tem a casa pensada Para o verão Quando vai bater mais sol O que vai ser a direção Não sei o que Aí é todo um nível De detalhe maior Mas a gente no Ayurveda A gente pensa a comida A gente pensa A vestimenta A gente pensa os hábitos E a gente pensa a moradia também Ok? Os temperos A rede seria o amor? Dormir na rede? Dormir na rede Principalmente se você puder receber Banho de lua de noite Banho de lua para o Ayurveda É uma grande terapia E assim Coisas mais Esquisitas É você pegar a água Botar ela em frasco azul E deixar ela tomando Noite Banho de lua de noite Tomar essa água Para o Ayurveda Aquilo pega a energia da lua E aquilo refresca o teu sistema Sândalo Com essa sândalo na testa Você pega aqueles sândalos dali Sobe ele um pouco na água Passa no rosto Aquilo seca Aquela durosidade Que tu tem nesse tê do rosto Muito bom para evitar Essas espinhas Assim E também Beber água com argila Desde que seja uma argila De boa qualidade Fazer máscara facial Com argila Ou com sândalo Se tiver acesso Ok? Sândalo é extremamente Adstringente e doce Amargo e amargo Mas é bastante Adstringente e doce Ok? Estamos vivos? Se não for pertinente Você pode pular No verão Os atendimentos Que você tinha sempre Um problema De Todo um comportamento Preparação que você tem Que fazer para o verão Só que você passa Nove horas no ar condicionado Então Aí o que acontece A gente vive uma vida Que em uma quantidade Considerável de pessoas Vive dentro de ar condicionado Então ao mesmo tempo Ela vivencia Uma parte do dia de verão E uma parte do dia de outono Então Em um certo grau Isso deixa a equação Muito mais complexa Porque o teu corpo Enfrenta duas estações Por dia Ok? Isso deixa o nosso sistema Fisiológico muito estressado Isso faz com que Em um certo sentido Em um dos problemas Do verão A gente diminua Que é o excesso de calor E outros problemas A gente aumenta muito Que é a instabilidade térmica O principal desafio do corpo É saber que temperatura Ele tem que manter Em um certo sentido O que isso quer dizer Se o corpo está jogando você Para o menos 20 O corpo vai Se a temperatura externa Está jogando você Para o menos 20 Ele vai fazer uma força extrema Para manter no 36 Agora se ele não está jogando você Para o 18 Ele vai fazer uma força Razoável Para chegar no 36 Se está jogando você Para o 40 Ele vai ter um desespero Para voltar você Até o 36 Nosso corpo Ele é muito mais Bem treinado Para esquentar Do que para esfriar Certo? A gente Digamos assim Consegue se proteger Muito mais do frio Do que Se libertar do calor E aí uma coisa Que pode fazer de noite Como uma questão Do ar-condicionado É passar óleo de coco Na sala do pé E ligar o ventilador Só no pé Maior vezes a gente Não usar o ar-condicionado Porque o ar-condicionado Agrava um fato De uma forma terrível E gera um choque térmico E gera um choque térmico Muito grande Ventilador de teto Também não é muito bom Então você cria Um ventilador Que circula o ar E você põe um pouco De óleo de coco No nosso lado do pé Ou com óleo de coco Medicado com flores Etc e tal A gente faz uns deles também E o resultado É bem interessante Mas Principalmente Deixar o ventilador Só no pé Porque o pé É uma zona térmica Importante do corpo Ela tem uma capacidade De ser a nossa língua Do cachorro Se a gente passa Um ventilador No sol do pé E tem óleo de coco ali Porque ele esfria O corpo muito Você passa um pouco de Ou um óleo de rosa Ou qualquer coisa assim Tá E botar muitas flores Na casa Porque as flores E frutas Aumentam o frescor Da vida Ok? Todos vivos Mais ou menos Então é Uma coisa que Muita gente tem dificuldade Que eu tive dificuldade Quando você é Comer umas coisas Uma alimentação elétrica É deixar de comer fruta Em boa parte do ano No verão Seria estação Pra comer fruta Se você quiser De vez em quando Fazer jejum de fruta Passar um dia Com as frutas Não tem nenhum problema Isso é muito bom pro ar E uma saladinha de fruta Assim Frutas vermelhas Vermelhas já Menos a melancia Não estou considerando Nossa vermelha Mas assim No ayurveda Salada de fruta Não é uma palavra Que a gente usa nunca Infelizmente Porque é bem gostoso Mas no ayurveda Não é uma coisa muito digestiva Se você comer um dia Não vai te matar Mas está comendo todo dia Provavelmente vai Deixar o teu álbum E tem as frutas do outono Essas ácidas Dá pra comer Como no outono A gente no verão Na ayurveda Como muita fruta Que é doce A distingente A marga Por exemplo O jejum de pita Nessa época É de laranja Desculpa De anima da peste É só pra dar exemplos E o óleo de coco Ele é um óleo Que tem que ser usado Pra cozinhar Você não pode Por exemplo Jogar o óleo de coco Em uma salada Não tem problema Você comer ele cru Ah não? Não Ele fica mais pesado Quando você comer ele cru Quando você aquece Ele fica mais rápido Pode fazer bochecho Com óleo de coco Pode Tudo que você faz Com óleo de higienino No geral Pelo menos De usos Que não são Fazer baixa Com óleo de coco Não é uma coisa Muito recomendada Porque é muito frio O óleo de coco O coco Dá pra O coco é a bênção Do verão Você pode até fazer Manteiga Com óleo de coco Coco Na ayurveda Tudo de bom Ok? Bom Agora que a gente Deu um sinal Vamos cantar o mantra Para fechar a sessão No semelho E a Obrigado.